Toradabai com missão Youpi, youpi ee Dunça tanto dentro Youpi, youpi ee Youpi, youpi ee Youpi, youpi ee Youpi, youpi ee Vamos pau! D O que é isso? Somos caras. Arreca. Alte que eu sou. Uno. Cada um número. Cada um número. Cada um número. Olhe isso. Olha isso. Que olhe isso. O que é isso? Olha isso. Isso é um bom amigo. Olha isso aí. Olha isso. Enha a vida. Veja. Isso! Vem me também. Quanto é! Vamos, Raylo! É terra! Casi! Outro! Fonte-Fontas! Ele virou! O que é que é que é que é o mundo? Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 O que é que é o que é? É um parque. Mas forma tão legal. Cláudia, Cigui! Cíci! Yo, what's up? O que é isso? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Olha, olha! Música 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 E para um, não é como um destino? ¡No! O que você quer dizer que é uma supervivência de magia? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Corotanos Unicronos Awe Corotanos Unicronos Angus Aruban Island Rattlesnake Corotanos Unicronos Corotanos Unicronos Corotanos Unicronos Eu tenho um amigo de novo, porque Kiki, Naya, Luna, eu estou muito feliz com vocês. Eu estou muito feliz com vocês, porque eu quero estar aqui em Maluga. Então, eu estou muito feliz com vocês, então eu não vou ficar com vocês, como Alexandre e Nizar. Então, eu estou muito feliz com vocês, porque eu estou muito feliz com vocês, então eu vou ficar com vocês. Eu estou muito feliz com vocês, porque eu estou muito feliz com vocês. Eu estou muito feliz com vocês, porque eu estou muito feliz com vocês. Então, eu estou muito feliz com vocês. Tchau. 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 Tchau.